Os projetos estratégicos da Força Aérea Brasileira foram os principais assuntos tratados em uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que aconteceu na manhã desta quinta-feira no Senado. Nesse momento aqui, ele é bom que a gente mostra nossos projetos, as nossas necessidades e mostramos os nossos problemas também. Os senadores debateram com a presença do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Arne, Valdo Luiz Rossato, assuntos como o fortalecimento da indústria de defesa, o controle de fronteiras e os impactos da crise nos projetos da FAB. Para um país continental como o nosso, entendo que esses projetos que foram apresentados aqui, mesmo no momento de crise econômica, nós devemos fazer com que eles ganhem sempre uma chancela de prioridade.